A música que marca a época Nova Especial The Eagles Homenagem especial ao The Eagles Uma super seleção com seus grandes sucessos E um pequeno resumo com a trajetória da sua carreira Nova Especial É neste sábado, vinte e seis de agosto, às quatorze horas E com reprise no domingo, às dezesseis horas The Eagles Special As músicas que marcaram a época Nova Especial Acesse nova98web.com.br Nova Especial O As músicas que marcaram a época A Auss posting Obrigado.